A macro região integrada em tempo real, vamos agora a São Carlos que registra problemas estruturais em escolas. Quem traz os detalhes pra gente é a Karine Teixeira. Com você Karine. É isso André, a promotoria da justiça daqui de São Carlos entrou com um pedido de eliminar para que a prefeitura seja obrigada a cumprir prazos para regularização de escolas municipais que estão sem o Alvarado Corpo de Bombeiros. E essas escolas também estão apresentando bastante problemas estruturais e de manutenção e isso pode dar multa, viu? André, nós tivemos o acesso pela prefeitura municipal a um relatório que aponta que 12 unidades escolares daqui de São Carlos estão sem a vistoria do Corpo de Bombeiros e elas apresentam, então, rachaduras, bastante cupins também na parte tanto de fora quanto de dentro das salas de aulas e até a parte elétrica também está bastante precária. Nós conversamos mais cedo com a secretária de Educação e ela expôs um pouco mais sobre o que a prefeitura está fazendo para fazer essas adequações que o Corpo de Bombeiros necessita. Nós já estamos investindo recursos, já estão separados pra isso, nós já estamos em andamento com todos esses procedimentos e acreditamos que possamos, até o ano que vem, já está tudo encaminhado sobre isso. Bom, André, então, segundo o Ministério Público, os bombeiros informaram para a promotoria que realizaram essas vistorias e confirmaram realmente situações irregulares nas unidades escolares e deram o prazo de 20 de agosto até o dia 1º de novembro para que seja providenciada essa regularização. Portanto, André, nós vamos ficar de olho nesses prazos e acompanhar essas melhorias estruturais nas escolas municipais daqui de São Carlos. Eu volto com você, André. E a gente acaba percebendo, Karine, nesse contexto e você falando, obviamente, aí do cenário de São Carlos, se repete muito com o nosso cenário aqui em Ribeirão Preto, onde até no ano passado, pouco antes disso, a Prefeitura tinha inúmeras, dezenas de escolas do município que não tinham o alvará do Corpo de Bombeiros. É burocrático, a gente sabe que tem uma série de etapas a serem seguidas, mas é importantíssimo porque isso garante a segurança das crianças que estão no ambiente escolar, por isso, tão necessário que essas escolas tenham seus devidos alvarás. A gente, claro, vai seguir acompanhando e cobrando a Prefeitura também. Obrigado, Karine, pelas suas informações.